Os termômetros marcaram mais de 30 graus nos últimos meses em Uberlândia. Devido às altas temperaturas, o jeito é procurar alternativas para reduzir o calor. Nesta escola municipal de educação infantil, algumas atividades foram criadas para que as crianças se refresquem. A diretora explica que todos os alunos participam. Sempre onde tem uma sombrinha, que dá para as crianças fugirem um pouquinho do calor, nós estamos fazendo as atividades, seja no quiosque, nas quadras, qualquer cantinho, o cantinho da ducha, o cantinho do táxi. Então, assim, todos os lugares que tem o ar livre para as crianças se refrescarem, nós estamos utilizando nesses momentos. São brincadeiras na sombra. As professoras orientam as atividades. No quiosque de artes, os pequenos ficam à vontade. Alguns, somente de fraldinha. É uma verdadeira festa. Os estudantes participam das atividades por quase uma hora por período. Mas o que eles mais gostam? Banho de ducha. Vocês se divertem muito aí? Brinca? Uhum, brinca muito. Está aprovada a ducha? Uhum. Maria Luíza também aprova. Maria Luíza, você gosta de tomar banho na ducha? Por quê? Porque é muito divertido. Para os demais, nem precisa perguntar, né? Essa ducha foi desenvolvida para gastar menos água, que ainda é reaproveitada na limpeza externa e também para a jardinagem. Nós temos essa preocupação, inclusive a Emã, como vocês viram, projetou uma ducha diferente, que não é o chuveiro, que fica o tempo todo com a água. Ela fez uns canos, então a água é mais aproveitada ainda. Nesta escola particular, algumas ações também foram criadas para amenizar o calor. Com a falta de chuva própria dessa época, nós tentamos amenizar o calor com os ventiladores ligados a maior parte do tempo, tomando muita água, muito líquido. Aqui tem dia certo para ligar a ducha. A medida é para economizar água. E com essa falta de água, nós não podemos usá-la, nós fazemos o quê? Nós molhamos os pezinhos, deixamos mais descalço e fazemos brincadeiras, né? Jogando água neles para que eles possam refrescar.